Ele não forma o caráter, mas motiva a mudança da mente. Não afirma que a vida é fácil, mas oferece sua vida como inspiração. Professor. Do Peabá, a formação superior ensina o que sabe e aprende o que ensina. Forma mestres, mas valoriza os pequenos começos. E ao aluno, resta a vontade de aprender e a garra de nunca desistir. 15 de outubro, dia do professor.